e aí galera tudo bem com vocês gravando mais um vídeo para o canal aqui onde eu mostro mais um cliente satisfeito com o material do futebol virtual e aí ele fala comecei com 50 hoje mano ontem tava olhando seus vídeos no youtube com gestão o cara consegue e aí olha começou com 50 fez 100% e mais e mais é 60% ou seja 160% mais ou menos da banca se eu não tiver errado né então ele foi de 50 para 130 aí pergunta por que eu não invisto mais no futebol virtual eu fui lá e respondi a mano porque eu não tenho mais tempo né cara eu tenho que o tempo que eu tenho é dando suporte para os clientes é dando suporte para os clientes do robô também da bairro e eu também tenho que fazer minhas operações na bairro né cara também faço minhas operações não tem mais tempo de operar abete mas de vez em quando eu coloco uns 30 conto dá para brincar um pouquinho porque é gostoso né bom então aí eu falo parabéns irmão ele tá certo valeu e agora eu vou botar uma meta diária de 80 conto vou ver se dá e aí eu nem respondi ele mas então é isso aí gente provando que o material ainda funciona entendeu material é lucrativo só não ganha dinheiro no futebol virtual quem não quer entendeu e é isso aí gente vou deixar o meu contato na descrição do vídeo meu instagram segue lá fazendo favor deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada beleza tá esperando o que vem lucrar com a gente